Bom dia a todos, meu nome é Alexandra Baltazar, eu trabalho no Viva Lab, que é um laboratório de fabricação digital e estou aqui para vos apresentar um workshop sobre o Tinkering Box. Estou aqui também em parceria com a Business as Nature, que é uma organização não-governamental que pretende promover o consumo sustentável e faz todo o sentido eu estar aqui para falar para vocês, sobre o consumo sustentável, se calhar é uma palavra um bocadinho difícil, mas o que é isto? É vocês não quererem todos aqueles brinquedos que normalmente pedem, chega o Natal e começam a ver as publicidades e querem isto e querem aquilo e querem o outro, mas serem mais criativos e brincarem mais com se calhar tudo aquilo que há à vossa volta e não haver essa necessidade, não sentirem tanto essa necessidade de quererem tudo e mais alguma coisa, muitas vezes brinquedos que vocês sabem, que ficam encostados no canto do quarto e que vocês nem sequer brincam com eles. Eu vou, em alguns momentos eu vou partilhar a minha tela para vos explicar algumas coisas e noutros vou mostrar-vos outras e vão ver vídeo ao vivo. Então vamos lá começar. O que é que é o tinkering? Tinkering é uma palavra em inglês que não tem propriamente uma tradução para português, mas a ideia é que vocês sejam capazes de brincar e de explorar. Já tenho, partilha de tela. Então, este é Vivido, Viva Lá e tem aqui o Business as Nature e estávamos nós a falar do que é que é o tinkering. A ideia, vocês já sabem, fazer tinkering, vocês fazem isso naturalmente, mas muitas vezes, hoje em dia, porque estamos sempre muito ocupados, temos montes de atividades, perdeu-se, não há tanto tempo para brincar e para investigar os materiais, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, a maior parte das vezes utilizam brinquedos que já estão feitos e que já estão pensados para fazer alguma coisa, vocês fazem essa coisa uma vez, duas vezes, três vezes, canso e encosto. A ideia do tinkering é que vocês pesquisem e olhem para as coisas de forma diferente e por falarem em olhar para as coisas de forma diferente, eu gostava de vos fazer um desafio. Isto é um lápis, um lápis de carvão, toda a gente sabe que é um lápis de carvão e eu gostava que vocês durante um minuto pensassem, se tiverem aí um papel para poderem escrever melhor, melhor ainda, mas pensassem em várias coisas que vocês poderiam fazer com um lápis para além de escrever. Então, vamos lá, um minuto, eu tenho aqui o meu telemóvel e vou contar um minuto para vocês pensarem um bocadinho. Eu também vou fazer, vou pegar numa folha e também vou fazer o exercício. Olhem para o lápis e tentem pensar em várias coisas que poderiam fazer. Se puderem escrever aí no chat as vossas ideias, partilhar uma ou duas seria fantástico. Então, vamos lá, um minuto, eu tenho aqui o meu telemóvel e vou fazer o meu telemóvel. ver quais foram as vossas ideias, mas vou partilhar com vocês as minhas. Então, eu posso utilizar este lápis como régua. Eu posso pousá-lo e com outro lápis utilizar este lápis para fazer uma linha direita. Posso utilizar o lápis para prender o cabelo. Isto é mais para as raparicas, estão a ver? Dá para prender o cabelo. Posso utilizar o meu lápis, se quiser fazer crescer uma planta e utilizar o lápis como estaca. Posso utilizar o lápis, deixem-me cá ver o que é que eu escrevi mais, para marcar um livro, que esteja a ler e não tenha mais nada para marcar o livro. Ah, obviamente, posso utilizar o lápis para apontar alguma coisa, que esteja a explicar. Posso utilizar o lápis para fazer furos em cartão e isto já vai de encontro ao que vamos fazer a seguir. Posso utilizar o lápis para coçar a cabeça, se calhar, pronto, pode não ser assim, mas posso e muitas vezes, às vezes nas aulas fazemos isto. E outra coisa que muita gente faz e nem pensa é estar a brincar com o lápis na mão. É um anti-stresse, podemos relaxar com o lápis. O que é que é a tinkering box? Portanto, eu vou voltar a interromper o compartilhamento de tela para vos mostrar a minha tinkering box. Então, o que é isto? É uma caixa, se calhar chega de traga, mas são coisas que eu vou recolhendo para poder brincar depois com elas. Estas coisas, estes materiais, o destino deles seria o lixo e muitas vezes uma das coisas boas de ter uma caixa destas é que nós podemos fazer com isto o que nos apetece e não há pai nem mãe nenhum que nos vá dizer cuidado, estragas isso, se fizeres isso depois nunca mais se cortares o cabelo à boneca, a boneca nunca mais volta a crescer o cabelo, etc. Isto são materiais que eu posso fazer o que me apetecer. Por exemplo, este peluche, isto era um peluche, eu já não brinco com peluche, já não sou bebê e olhei para o peluche o que é que eu poderia fazer com ele e fizemos um fantoche. Ou seja, eu abri, tirei o que estava dentro, o recheio do peluche aqui embaixo, fiz um fantoche e depois ainda tenho outro sítio onde fiz uma boca, cortei a boca, não sei se conseguem ver, cortei a boca do peluche, criei uma boca, vou tentar mostrar-vos, com cartão, restos de um caixote e fita cola e usei um elástico de cabelo velho, já não prendia direito o meu cabelo e tenho um fantoche para duas mãos onde eu posso mexer o corpo mas também posso mexer a boca, esperem, tem que me pôr numa posição assim, estão a ver, um fantoche super completo onde eu posso fazer, se calhar a seguir um vídeo engraçado ou até oferecer isto a alguém, mas já lá vamos e vocês também já vão ter tempo para brincar. Um pacote de leite, claro que estas coisas acabam por ser sempre guardadas, têm que as lavar, para as guardar, mas há muita coisa que às vezes a gente acha lixo, mas dá para fazer, por exemplo, escovas de dentes, em cima de plástico, eu posso guardá-las para depois utilizá-las para outras coisas, tenho aqui também rolos de papel higiênico, que são os mais habituais, tenho aqui também um brinquedo velho que era uma caixa de música e a ideia é eu abrir isto para tirar a caixa de música para poder utilizar a caixa de música para outra coisa, uma meia, botões, não sei se aqui vêm caixas de ovos, jornais, cartões, diversos cartões, uma revista, tubos, frascos, CDs, já ninguém ouve CDs, toda a gente ouve música no telemóvel, os CDs são ótimos para fazer um monte de coisas, uma fita de um saco que também foi para o lixo e eu guardei a fita, fita de presentes, tampinhas, não precisa ser só, vocês podem edificar o vosso lixo, os vossos materiais, deixam de ser lixo, passam a ser recursos, passam a ser materiais com que vocês podem fazer coisas, à natureza também, isto são pedras, eu também tenho aqui, se calhar eu posso, paus, que eu apanhei durante um passeio, esta música ficou aqui a tocar, por isso vocês podem ir buscar os vossos materiais, à natureza, às diferentes divisões da casa, roupas velhas, bocados de tecido, também tenho aqui rolhas, não precisa uma cruzeta ou um cabide velho, que até está partido, há uma quantidade de materiais que estão espalhados pela casa e que muitas vezes vão para o caixão de lixo e que podem servir para fazer imensas coisas, e era isso que eu vos vinha desafiar hoje, porque muitas vezes nós não perdemos sequer tempo a olhar para estas coisas, e elas acabam por ter outra perspetiva, se nós tivermos outra perspetiva a olhar para estes materiais, desculpem, nós podemos criar um resto de corda, que parece uma corda pequenina e que se calhar não serve para nada, muitas delas dão para desmontar, com um bocadinho de corda podemos amarrar montes de coisas, e a ideia é juntar materiais improváveis, não é ficar com uma corda para amarrar, uma meia para calçar, não ficarmos agarrados a isso, por isso é que estivemos a fazer há um bocadinho o exercício do lápis, não é ficarmos agarrados a isso, mas quase que pormos o chapéu de explorador, metem um chapéu de explorador, cientista, meio louco, criativo, e vão olhar para os materiais de forma completamente diferente, ou pelo menos vão tentar, e sem medo de se eu cortar esta meia, sem objetivo nenhum, mas poderem explorar o que é que está aqui dentro, uma das coisas que muitas vezes fazemos também, e que é fantástico, se vocês tiverem algum lá em casa, é pegarem num eletrodoméstico, num aparelho qualquer de casa, que até ia para o lixo, e antes de ir para o lixo, porque depois provavelmente vão haver partes que vão mesmo para o lixo, pedirem uma chave de fendas em casa, e começarem a desmontar aquilo que está lá dentro, se calhar há coisas engraçadas que vocês podem aproveitar para construir alguma coisa, e começam aos poucos a explorar o mundo, e a perceber como é que as coisas são feitas, como é que podem juntar coisas, e começam a perceber que até conseguem ser criativos, até conseguem fazer algo que sirva para alguma coisa, que vos dê jeito, e era esse o meu próximo desafio. A ideia era que vocês, agora, com os materiais que juntaram em casa, com a tesoura que eu pedi para terem, e fita cola, tentassem, com os materiais que juntaram, que obviamente serão, ou provavelmente alguns podem ser idênticos aos que eu tenho, mas vocês podem ter outras coisas, tentassem construir qualquer coisa, qualquer coisa, sejam, não se agarrem à ideia de que, ah, eu vou fazer errado, não, isto não serve para nada, isto é parvo, ou não faz sentido. Não tenham medo de experimentar, a ideia mesmo do tinkering é experimentar, experimentar sem medo, experimentar ideias, eu tenho uma ideia, vou experimentá-la, não funciona muito bem, não tem mal nenhum, vamos experimentar outra, e a vantagem de estar a utilizar este tipo de recursos, é esse mesmo, é que podemos juntar coisas, que vêm de sítios completamente diferentes, e podemos fazê-lo sem medo de estragar nada, ok? Então, peguem nas vossas coisas, eu também vou pegar nas minhas, e vamos tentar fazer qualquer coisa, ok? Ora bem, o que é que eu posso fazer? Tenho aqui a escova de dentes, tenho aqui este tubo comprido, eu vou colocar a escova de dentes aqui, as fita-colas têm estas coisas, a fita-cola de papel é incrível, se não têm, se não utilizar a fita-cola normal, peçam aos vossos pares para vos arranjar um voo destes, é fácil de cortar, porque é de papel, por isso vocês podem cortar com a mão, cola muito bem, e para brincar, e para explorar e experimentar coisas, e ver se elas funcionam, é fantástico. Então eu vou, vou colocar a fita-cola primeiro aqui à volta, e vou tentar agarrar e prender esta. nós podemos usar muito mais ferramentas quando estamos a brincar com materiais, podemos usar vários tipos de cola, podemos usar um x-ato, uma chave de fendas, um monte de ferramentas, e quanto mais ferramentas nós aprendemos a utilizar melhor, coisas mais giras podemos construir e fazer, a ideia hoje de ter só a fita-cola e tesoura, era vocês poderem ter algo, utilizarem um material que de certeza que teriam em casa, que seria simples de ir buscar e utilizar. Vou tentar prender um bocadinho melhor. E pronto, tenho aqui o meu primeiro objeto, não sei o que é que vocês estão a construir, se quiserem partilhar, podem partilhar aí por escrito, pedir aos pais para escreverem, o que mais é que eu posso fazer aqui agora assim rapidamente. Por exemplo, eu não vos disse para que é isto, qual é a ideia disto? Isto é a ideia deste este objeto fantástico que eu acabei de criar, é eu poder coçar as minhas costas. Ó, e funciona. E não está muito bonito, não, mas eu a partir daqui tive uma ideia, juntei duas coisas que se calhar não juntaria habitualmente, tive uma ideia. E eu agora, ao guardar coisas e ao procurar materiais em casa, já posso pensar nisto, neste produto que eu quero construir e já o posso pensar, já posso guardar os materiais a pensar nisto, já posso ir buscar até ferramentas e colas e outras coisas a pensar em fazer um objeto destes de uma forma mais bonita, se eu quiser, até para oferecer um avô, uma avó, uma coisa para coçar as costas, por exemplo, vamos voltar aqui, uma caixa de ovos, nada de especial, toda a gente tem caixas de ovos em casa e há milhares de coisas que podemos fazer com caixas de ovos, mas por exemplo, uma assim muito, muito rápida, estamos mesmo aborrecidos, não temos nada para fazer, aqui no Porto pelo menos está, não sei como é que está em Lisboa, eu não tenho nada para fazer, eu posso fazer bolinhas, estou com os meus irmãos, por exemplo, não temos nada para fazer, estamos mesmo aborrecidos, posso fazer um monte de bolinhas e podemos fazer um jogo de tiro ao alvo, mais longe, claro, para tentar acertar, podemos até escrever aqui dentro, podemos escrever aqui dentro, números, quem é que conseguir acertar um determinado buraquinho ganha determinados pontos, por isso, vocês estão a ver, às vezes, acho que não serve nada, serve, serve sempre que há alguma coisa, posso fazer um boneco, posso tirar esta parte, e posso, isto é papel, eu posso pegar nas minhas canetas de filtro e desenhar aqui, posso fazer uma caixinha para os meus colares e cada divisão tenho aqui os meus colares guardados e as minhas pulseiras, posso cortar esta parte facilmente, por exemplo, posso não precisar dela, e tenho aqui uma caixinha, posso forrá-la com outros papéis, por isso, a ideia é mesmo vocês olharem para estas coisas com um novo olhar, como olharmos há um bocado para o lápis, é um lápis, mas dá para fazer tanta coisa. Eu até vos queria mostrar algumas coisas que temos para aqui e que podem, que foram feitas com isto, se vocês repararem, isto é um bocadinho de cartão de uma caixa de cereais, como esta, por exemplo, foi cortado e pintado e isto é ótimo se tiverem um irmão mais jovem, por exemplo, um irmão pequenino e lhe queiram ensinar as cores, vocês podem fazer, dar-lhe as molinhas, as molinhas também estão pintadas com uma cor e ele tem que pôr a mola na cor certa e podem assim ensinar as cores com um irmão mais novo, com um irmão pequenino. Estão a ver, tem aqui um jogo que foi feito com materiais que há por casa e que a maior parte das vezes vão para o lixo. Temos aqui também um instrumento musical, que também foi feito com lixo. São restos, coisas que iam para o lixo, uma lata de feijões, bocados de madeira. Nós somos um fabulado, por isso temos aqui muitos restos de madeiras e de parafusos e de arames e coisas que já não servem para fazer nada e que com isto com estes restos, com estes leftovers, vocês podem reconstruir um monte de coisas e ninguém vos vai dizer ah, não estragos isso, ah, não, não, isso não é para usar, não, não sei o que, não, está tudo bem. Nós aqui temos máquinas de máquinas digitais, ou seja, onde nós podemos desenhar no computador e mandar depois a máquina fazer um determinado desenho e aí é onde está aquela parte de, ok, as ferramentas fazem toda a diferença e aprendemos a usar diferentes ferramentas, podemos cada vez cada vez fazer coisas mais giras e mais que nós queremos mesmo e quase iguais às que estão na loja, por exemplo, este skate, este vai ser um skate, era uma prateleira velha que estava no lixo e ao fazer o desenho do skate e ao pôr a prateleira na máquina, a máquina cortou, cortou estes desenhos, depois foi só lixar, a própria máquina também já faz os furos para pôr as rodas, por isso vocês estão a ver, uma prateleira que estava no lixo vai ser um skate e há tanta coisa que está no lixo e que nós a maior parte das vezes não lhes ligamos nenhuma, não achamos está ali no lixo, deixa estar e não, nós podemos fazer mesmo muitas coisas com isso. Outra das coisas que é muito importante é vocês partilharem estas descobertas, partilharem as vossas explorações porque, imagina, vamos voltar aqui ao nosso coçador de costas, eu posso mostrar isto ao pai e à mãe ou ao avô e ele diz ah, é, coça bem mas se calhar se fosse mais comprido era melhor ou se fosse mais curto eu conseguia coçar melhor os ombros ou seja, ao partilharem as vossas construções vocês vão ter feedback vão ouvir as opiniões dos outros e por isso vão poder melhorar aquilo que estão a fazer e quando forem juntar material e ferramentas para fazer isto de uma forma mais bonita e para ser uma prenda para oferecer e não só com a fita cola porque era o material que tínhamos hoje vocês vão fazer isto não só mais bonito como também vão poder fazer isto de acordo com só quem vão oferecer ou de acordo com a utilidade que isto vai ter porque ouviram as opiniões dos outros e outra das coisas também é muito importante é vocês partilharem os vossos erros aquilo que não correu bem ah este aqui fica um bocado solto porque foi colado só com a fita cola ou porque o YouTube é largo demais para isto e muitas das vezes vocês veem muitos eu sei que vocês gostam de ver TikToks e vídeos no YouTube e veem coisas veem pessoas a fazer coisas que fazem as coisas tão bonitas logo à primeira e fazem tudo muito bem e isso muitas vezes vocês veem um vídeo tentam fazer o vosso não sai nada parecido e nem funciona e isso deixa-vos tristes não é bom obviamente mas também não é verdadeiro os vídeos que vocês veem não são verdadeiros as pessoas que vos estão a mostrar um processo para fazer alguma coisa fizeram várias imensas mal e por isso é que é muito importante nós partilharmos aquilo que fazemos mal os nossos erros as nossas descobertas e encará-las como uma coisa fixe porque é fixe porque às vezes até é engraçado e porque às vezes no meio de um erro surge uma descoberta que vocês não estavam sequer à espera e é essa parte que é super super importante porque dão-nos sempre nós só vemos nas lojas coisas muito bonitas e produtos finais e não sabemos muitas vezes o processo delas e nos vídeos de Youtube a mesma coisa e é esse processo aqui no Fab Lab nós somos um Fab Lab e aqui nós trabalhamos com esse processo porque imaginem que eu queria fazer um cruçador de costas isto seria o meu protótipo o que é que é um protótipo? é uma ideia assim é uma ideia simples daquilo que eu quero fazer se eu brincar com os materiais nós aqui brinquemos muito com os materiais e se eu fizer isto eu já posso levar isto para outras pessoas e ouvir qual é a ideia delas o que é que elas acham do meu produto e elas já me vão dizer ah realmente é curto é comprido não chega ali chega lá pronto isso é um protótipo a seguir eu vou pensar se calhar imaginem que eu queria vender cruçadores de costas numa loja para vocês perceberem que é um protótipo eu posso fazer o meu primeiro cruçador de costas assim e depois vou ouvir as opiniões das outras pessoas e depois vou pensar com que materiais é que eu poderia fazer o meu produto e se eu sou uma pessoa preocupada com o ambiente que eu sei que vocês estão então eu ia procurar materiais que não fizessem que fossem ecológicos que não poluíssem e depois ia experimentar se calhar fazer um tubinho com uma coisa uma forma mais fácil de agarrar se calhar não haveria esta diferença seria um pau inteiro o que é que poderia usar para cruçar as costas se calhar poderia aí fazer outros protótipos porque muitas vezes não fazemos um protótipo para uma coisa fazemos muitos então eu ia me dedicar mais a será que isto deve ser mais duro deve ser mais mal deve ser mais espaçado maior mais pequeno então vou experimentar várias coisas e vou ouvir a opinião das pessoas outra vez e é essa a ideia quando vocês veem uma coisa numa montra numa loja à venda ela já passou por todos estes processos já 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 muita gente experimentou ideias para se chegar ao produto final já muita gente experimentou possibilidades de estão a perceber e estão a ver eu até da jeito precisava cruçar as costas e é isso que vocês ao terem uma caixinha no vosso quarto com materiais destes e outros depois vocês vão ver como a começar a ah olha aquilo dava jeito para a minha caixinha se calhar olha isto posso guardar na minha caixinha que sempre que vocês quiserem brincar estão a brincar com materiais e com coisas que não tem mal nenhum podem fazê-lo à vontade e podem estar a ter ideias fantásticas não pensem que porque são pequenos não podem às vezes até ter ideias que possam resolver problemas e vocês têm problemas em casa de certeza e até em família podem pegar nas vossas caixas e tentar resolver um problema em casa um suporte para qualquer coisa que se partiu como é que podemos substituí-lo uma coisa que dê para por exemplo ir buscar coisas que estão altas no armário etc não sei às vezes é um bocadinho ah surge um problema à hora de jantar então como é que nós podemos resolver se calhar às vezes a solução pode estar na vossa tinkering box e e a ideia isto é é uma maneira de pensar se vocês treinarem o vosso cérebro para pensar assim para olhar para tudo isto e pensar que são materiais são recursos e não é lixo vocês podem começar a criar as vossas coisas à vossa medida eu preciso de uma caixinha para guardar umas pedrinhas muito bonitas eu posso desmontar este pacote virá-lo ao contrário e utilizar o pacote a parte prateada construir uma caixinha e procurar na internet como é que se constrói uma caixinha mesmo que eu não saiba ou seja não tem que ser tudo imaginado por vocês vocês podem ir buscar ideias ajuda a internet é uma ferramenta fantástica e vocês sabem disso vocês utilizam redes sociais e vão e veem coisas e gostam de ver aproveitem essa tecnologia que está ao vosso dispor para vocês para vocês terem coisas mais fixas para vocês construírem para vocês saberem mais e para se desenrascarem mais porque se calhar vou aqui mostrar-vos por exemplo eu tenho aqui uma impressora velha já não funciona o que está aqui para desmontar se vocês desmontarem uma coisa destas ou uma varinha mágica ou outra coisa qualquer vocês vão descobrir peças que podem querer utilizá-las para outra coisa qualquer não tem mal nenhum e dali aquilo era uma impressora pode passar a ser uma coisa completamente diferente e começa a abrir-se um mundo completamente novo e mais importante ainda vocês não estão a criar mais lixos vocês estão a utilizar aquilo que já existe para criar coisas úteis para se divertirem e para aprenderem porque mesmo que algumas das vossas criações vão para o lixo a ceder ou não sirvam para nada ou sirvam momentaneamente para fazer um jogo e a seguir já não já não o utilizam ou porque se estragou vocês pelo menos vocês pelo menos aprenderam no processo eu sei que é assim um bocadinho se calhar complicado podem não estar a perceber muito bem o que é que eu estou a dizer mas eu ao utilizar a fita cola eu aprendo a cortar a fita cola o quanto ela cola de que também é que eu devo cortar para colar determinada coisa e isso só se aprende colando se eu nunca colar com a fita cola a primeira vez que vou tirar a fita cola provavelmente ela vai se enrolar toda por exemplo ou eu não vou conseguir cortá-la e quem diz isso diz uma tesoura vocês só conseguem utilizar bem uma ferramenta se praticarem se treinarem ok e isso é é mesmo super importante acho que não me esqueci de vos dizer nada gostava muito de de ver algumas das vossas produções vocês podem até pedir aos pais para tirar uma fotografia do que fizeram agora durante o workshop e partilhar nas redes sociais com a hashtag planteers por exemplo acho que seria um ótimo desafio também e terem tempo para brincar com estas coisas queriam vão buscar uma caixa ou um saco não precisa ser uma caixa o T-Creambox não tem que ser uma caixa pode ser um saco pode ser qualquer coisa que vocês tenham à vossa disposição para começarem a guardar coisas para brincarem será a vossa caixa da brincadeira façam isso experimentem partilhem deem feedback porque é giro outros meninos poderem perceber o que é que vocês vão fazer e se é divertido ou não ter uma caixa destas eu acho que sim acho que vocês podem até trazer os pais para a brincadeira até os pais vão achar divertido e se calhar mesmo que comecem com uma tesoura e fita cola aos poucos podem começar a utilizar outras ferramentas e a juntar ferramentas à vossa caixa vocês veem aqui atrás de mim que estão montes de ferramentas mas não vale a pena termos ferramentas se não as sabermos usar arranjem uma ferramenta de cada vez uma chave de fendas e treinem usar a chave de fendas um martelo e treinem pregar pregos e por aí fora e cada vez as vossas construções podem ser maiores e a vossa tinkering box pode ter cada vez materiais mais variados porque vocês já têm ferramentas para utilizar com essa tinkering box ok eu vou partilhar outra vez aqui a tela já estou aqui a falar há muito tempo e eu gostava de vos ouvir há outra uma das coisas que eu não falei e que também acho que é importante ao brincarmos assim nós estamos a juntar a ciência a descobrir como é que os materiais funcionam podemos juntar tecnologia também com pilhas com motores com coisas que até tiramos de eletrodomésticos avariados e a arte porque também estamos a criar coisas bonitas estamos a ser criativos e por isso o tinkering acaba por juntar todas essas coisas elas andam todas de mão dada as nossas construções não são só bonitas não funcionam não têm uma determinada tecnologia não têm uma determinada envenagem só e também as características dos materiais também são importantes daí a ciência continuo a errar até acertar foi aquilo que eu vos falei há um bocado dos 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 youtube e das coisas que muitas vezes vêm já prontas e que não é assim no mundo por isso tentem 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 sem stress nenhum não tem mal nenhum estar tudo mal tudo torto não estar bem encaixado uma coisa estar meio a cair o próximo vai ficar melhor porque vocês nenos que está todo torto aprenderam um monte de coisas façam um igual não tem mal nenhum tentar fazer outro igual não tenham medo disso é um dos nossos lemas continuar a errar até acertar e quanto mais erros fizermos mais depressa cada vez vai sendo melhor uma das coisas que eu queria deixar aqui também e que gosto muito sempre de ouvir o vosso feedback é que têm aqui os meus contactos têm também os contactos da Business as Nature qualquer coisa que vocês queiram partilhar connosco é importante e vai 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 inspirar outros a fazer igual por isso às vezes a gente pensa não não tenho interesse nenhum estar a mostrar isto isto está torto não partilhem mostrem mandem-nos e-mail podem partilhar connosco nas redes sociais o Tviva Lá Porto ou o Tviz Nessas Nature e ao partilharem essas vossas construções e essas vossas descobertas vocês vão estar também a inspirar outros meninos da vossa idade a fazerem a mesma coisa eu não sei se vocês têm algumas perguntas vou interromper outra vez aqui a partilha da tela não sei se alguém tem alguma pergunta ok pronto parece que não há perguntas eu não tenho assim muito mais para vos mostrar de construções e de coisas que eu tenha feito nem de materiais acho que é isso sejam exploradores têm um espírito aberto não pensem não aquele material não serve para nada se calhar pode vir a servir aquilo é uma cadeira velha é para o lixo não se calhar pode-se transformar numa cadeira nova a prateleira a parte da prateleira que eu vos falei que agora é um skate provavelmente vocês iriam passear na rua e passavam pela prateleira é lixo e deixavam estar é a ideia de que até podemos estar a ajudar e a dar um exemplo a outros que se calhar puseram ali a prateleira porque achavam que era lixo e nos vêm pegar na prateleira e isso vai inspirando outras pessoas a terem a serem responsáveis a não consumirem tudo e mais alguma coisa mas a construírem as suas próprias coisas porque isso é uma das dos lemas aqui no FABLAB é que eu em vez de construir uma estante de comprar uma estante para os meus livros eu vou construir uma estante à minha medida para o meu quarto com aquele tamanho porque eu tenho aquela quantidade de livros eu não tenho nem mais nem menos porque é que eu hei de comprar uma estante gigante se eu posso comprar uma estante que dá para todos os meus livros e é o partirmos de fazer as nossas coisas o partirmos de pensar o que é que nós precisamos para fazermos para nós e não nós não estamos a fazer nada para pôr à venda por isso estamos a fazer à nossa medida como nós gostamos eu gosto de cor de rosa a minha estante vai ser cor de rosa eu gosto de cor de laranja a minha estante é cor de laranja e é essa a ideia no movimento maker nós estamos sempre à procura de fazer e não de comprar de reutilizar e não de deitar ao lixo e acho que essa é a grande mensagem que eu gostava de vos passar hoje é que vocês são capazes de fazer para vocês ninguém melhor do que vocês sabe o que é que vocês precisam mesmo uma boneca vocês podem construir uma boneca um carro podem arranjar montes de maneiras de construir um carro por exemplo uma coisa que eu não falei vocês com esta caixa de ovos com palhinhas e é um desafio que vos deixo aqui e com tampas destas e um balão vocês conseguem construir um carro que anda sozinho e tudo por isso explorem usem a tecnologia para vos inspirar procurem na internet usem a internet para ter ideias e para ver as ideias dos outros porque a partilha é super importante e já que temos a internet então ela é para usar e inspirem-se arregaçem as mangas mãos à obra e a seguir partilhem também porque vão existir outros meninos outras crianças outros jovens até adultos que podem ter ideias com a vossa ideia porque nós estamos todos ligados e o facto de nós utilizarmos estas coisas para fazerem para fazer coisas para nós estamos a dar o exemplo e o exemplo pode vir de vocês não interessa ao nosso também para dar o exemplo e muitas vezes vem é quase como se fôssemos um polvo estão a ver ou uma teia de aranha aos bocadinhos vamos espalhando essa ideia e vamos disseminando a ideia de que é possível fazer sem estragar o planeta mais uma coisa que me lembrei isto são tudo coisas pequenas obviamente porque vivemos em apartamentos e que não temos muito espaço mas vocês puderem guardar caixotes grandes ou se tiverem no terraço se puderem guardar materiais maiores fantástico vocês podem construir coisas maiores ou há uma casa para brincarem com os irmãos no terraço podem construir milhares de coisas para vocês brincarem para se divertirem numa escala muito maior por isso a escala não tem que ser a escala desta caixa pode ser outra qualquer pronto e é isto estou a vos dispor acho que está terminada a nossa sessão tenho muito a pena de não poder interagir com vocês mas a tecnologia também tem destas coisas e para uma próxima estou estou a vos dispor para qualquer pergunta e para qualquer ideia que queiram partilhar comigo